Fofoca das boas. Então é quente. Vai, vai. Belo ainda deve pro Denilson. Não é possível, não tinha feito acordo? Então, calma, fez acordo, o Belo tava devendo ali, próximo de 8 milhões pro Denilson, lembra? É dinheiro, hein? Desde a época do Soeto, né? Há 30 anos atrás, que o Denilson ali era empresário do Soeto, o Belo saiu do Soeto, aquele rolo todo, beleza. Eles entraram no acordo este ano e o Denilson perdoou metade dessa dívida. De 8 milhões aí, de aproximadamente 8 milhões, o Denilson perdoou. E o Belo foi pagando aos poucos. Tenho pra mim que muita das parcelas que o Belo pagou tem a ver também com esse show de 30 anos, com essa turnê de 30 anos do Soeto. Porque já foram vendidos 34 shows, a gente sabe disso. Minha nossa! Então, aí deve ter já pagamento do Denilson sendo feito. O problema é que é dia 18 de novembro, hoje é dia 29. Dia 18 de novembro, segundo o site do Léo Dias, o Belo teria que pagar mais uma prestação, a última, uma das últimas, de 123 mil reais. Porém, ele não pagou, ele não deu satisfação, ele não falou nada. Que sacanagem. É, sacanagem por quê, gente? Porque provavelmente eles estão vendendo esses shows. E esse dinheiro, dependendo da negociação, ele vem antes, tá? Dependendo da negociação, a gente não sabe como é feito. Exato. Mas, poxa vida, é um acordo. O Denilson perdoou metade da dívida pra ser possível e viável ser pago. E pra chegar num acordo e encerrar o assunto, tem uma hora que você tem que colocar um ponto final. Exatamente. E aí, parece que atrasou a parcela e não falou nada. Eu espero que só seja um atraso. Eu espero. Belo, assim que você pagar, manda um comprovante aqui pra gente falar que você pagou, tá? Até para! Daqui a pouco você vai ouvir Henrique e Juliana.